Música 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 Quê os mais? Eles são! Eles são o lance do... O que eles são? O que eles são? Os mais vamos lá. Os mais vamos lá. O que eles são? O que eles são? Os mais vamos lá. E por quê, você não sabe? Eu tenho uma boa coisa. Obrigado.